Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, a paz de Deus aos irmãos, pessoal, apresentar para os senhores aqui mais um equipamento que vem para manutenção, olha ela aí pessoal, equipamento muito bom, desde que use adequadamente, não terá problema nenhum, essa luneta foi substituído a mola pessoal, foi substituído a mola, foi feito tudo o que deveria ser feito com ela em termos de ganho mais um pouquinho, de ajuste, é uma Wester Hunter, pessoal, com retículo iluminado, aí o número de série do equipamento, vem de Piracicaba, São Paulo, é pessoal, uma das torres estaria com problema também, pessoal, foi sanado o problema, vale lembrar pessoal, que quando, quando dá problema, lá na parte da acoplagem do pino impulsor, tá, do pino do retículo que é separado, muito cuidado, muito cuidado pessoal, para não cuspir a rosca e não danificar esse pino, geralmente isso aí é com esforço excessivo, pessoal, geralmente com esforço excessivo acontece isso aí, tá, já tem vídeo no canal em que eu mostro foto dessa peça, mostro essa torre que não retorna mais, é, ao pressionar aqui a torre, ao girar a torre, muitas vezes a pessoa não alcança ali um ajuste aonde quer, e vai continuar forçando, com isso acaba prejudicando esse bloco, lembra que eu sempre falo pessoal, é, essa torre é composta por dezenas, isso mesmo, parece exagero, mas não é, tem delas que é composta por dezenas de peças separadamente, para poder chegar em simplesmente uma torre dessa aqui, fabricada em alumínio e aquele material latão, tem muita gente que chama antimônio, é latão pessoal, tá, esse material é latão, material frágil, lembra que essas roscas são roscas finas, então imagina perder, né, um equipamento desse que cada dia que passa, pessoal, tá ficando mais caro e ficando mais difícil de importar, então, não se aventurem, e dá para aquele amigo que diz que, já consertou a dele, é fácil, e muitas vezes vai tentar, é, arrumar um equipamento desse, e quando abre, vê que não é um equipamento simples de se mexer, igual aquelas lunetas simples, 4 por 32, vira e mexe, aparece aqui, equipamento que a gente percebe que foi aberto, acredito que depois que eu postei um vídeo aí, falando que se o equipamento chegar aqui, que eu percebi que já está tudo malinado, todo mexido, vou cobrar um pouquinho a mais, agora o pessoal resolve de, não, nunca foi aberto, isso, aquilo, outro, já comprei assim, equipamento que vem enrolado com fita isolante, ali na cabeça do bloco do retículo, e, eu, acredito, né, no que os senhores falam aí, pode ser que os senhores adquiriram um equipamento, que voltou para garantia para resolver alguma coisa, e resolveram lá, né, e colocaram de novo a venda, é, acredito que seja dessa maneira, maneira, mas, vale lembrar, que o sucesso do trabalho depende, né, depende da maneira em que os senhores tentaram sanar esse problema em casa, não deram conta de sanar o problema em casa, mandou de volta já, às vezes, com a rosca cuspida, quebrado aqui, quebrado ali, ralado aqui, ralado ali, é, e, milagre, a gente não faz, e também, é óbvio, não sou a fábrica, não vou ter essas peças de reposição originais, vale lembrar que as fábricas não vendem peça, porque elas fabricam equipamento, é, elas não querem que a gente recupere esse equipamento, desmantelou, quebrou, joga no lixo, compre outra, então, não pense que vai achar essas peças aqui, ó, originais, para vender, não, pessoal, infelizmente, é assim que funciona, então, preserva o equipamento que os senhores têm, não tente tentar economizar, tentar resolver esse problema em casa, sem ferramenta, sem a, é, é, sem a habilidade para mexer no equipamento desse, e acabar se frustrando, né, e danificar mais ainda o problema, não confie naquele amigo, em que sempre aparece, dizendo, ah, a minha, eu abri, eu resolvi, né, nem todo mundo tem habilidade, né, pessoal, para mexer nesses equipamentos, se eu estou sem tempo para atender assim que o equipamento chega, é porque tem trabalho, né, é porque tem o serviço para fazer, então, o que eu tento é atender todo mundo o mais rápido possível, mas de vez em quando chega um equipamento em que já foi mexido, em que já foi danificado em algumas outras partes, e acaba demorando mais, além dos que chega dois, três, quatro ao mesmo tempo, e aí eu sou justo, eu faço sorteio para ver qual é o que vai para a bancada primeiro, de um jeito ou de outro, está todo mundo sendo atendido da mesma maneira, né, pessoal, então, se tem equipamento aqui, aguarde, tá, o contato, que logo, logo, eu respondo, eu não costumo responder no decorrer do dia, aqueles que fica perguntando, como é que está, foi para a bancada, não foi para a bancada, como é que está o andamento, porque aí se eu for responder, pessoal, a cada um que tem equipamento aqui, antes do meu retorno, e aí não sai trabalho, e Deus abençoe a todos, eu.